No meio da conversa Se o caso terminando Um fala ou outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a ruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração falhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha Se perfuma E liga pro amigo E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada Que agrada o ser O amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Chantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero ouvir De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações De uma história Da força da paixão que tem Dois corações De uma história Sei que você pensa em me deixar E eu não vou me impedir Eu sigo a sua estrela Em todo caso eu digo Que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então me esperarei E quando alguém conquistar Foi a hora de ir e então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer De que o vento hoje sopra E o vento hoje sopra A seu favor Eu não guardarei De que o vento hoje sopra Acho que sem perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for E meu mundo não vai mudar Até que alguém Alguém ocorre o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou me impedir Siga a sua estrela Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quando a insegurança Me deixou Um adeus Amei Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui Fiel Fui fiel Fui fiel Eu amei Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Nas mentiras Nas palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu voo Se esconde um coração Vazio Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com o outro Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com o outro Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Toda noite essa frescura Por ela pensa que é demais Que morro por ela Que sofrá que sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu, apaixonou Mais um novo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais, uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que passei a mão com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou frágil, sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu, apaixonado Mais um novo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais, uma loucura A viagem A viagem lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que passei a mão com ela Quando eu sei Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim Pensei, pensei Pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes tentei apagar Muito nada tem esse sorriso louco Será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa, um motivo louco Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo e se eu ligar Você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer, então continua Metade dessa dor é minha A outra parcela é sua, não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta metade tá pagando Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta metade tá pagando Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes tentei apagar E do nada tem um sorriso cor Será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa Um motivo louco Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo e se eu ligar Você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer Então continua Metade dessa dorenia Alta parcela é sua Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta metade tá pagando Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta metade tá pagando Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta metade tá pagando Suas mensagens no meu celular A noite no meu quarto Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Quem não vem me amar Seu amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Vem Me traz a felicidade Que alguém que Vem 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 E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Quem não vem me amar Que amor a esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem mandar a saudade Que vontade de te ver Sou louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar do jeito que for Vem, vem mandar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Eu fiz que você foi embora A solidão entrou, trocou a forma Deixou-me Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Já não tenho nada Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não jogar? O que é que eu vou fazer pra te sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida O que é que eu faço ela? Vida vazia É Siga Viva você Viva você Viva você Viva você Noites sem fogo, no aborgono Vida magia Saudade sua Que é doblado, vento gelado Vida magia Sentimento Noites sem sono No aborgono No aborgono No aborgono Vida vazia pra matar a saudade Obrigado, gente Deixa a primeira cabeça, meu amor Você me vira a cabeça Tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus passos Você não me quer de verdade Quando eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou pleno em seus laços Só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Só pra ter alguém Mas tem que me prender 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 Tem que me prender Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra ter alguém Louco por você Louco por você Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Obrigado Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Entrevido Entrevido a minha sangue E a minha notícia Me arranha Me deixando Quase com você Gosto quando seu olhar Que é de vermelho Que é de vermelho Meu amor Minha pupila de lata Tivo na velada Que o meu amor é seu Só sei que você é mais Só sei que você é mais Que alguém jamais Com puro mel Que eu mandei Para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Não há ninguém No alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer pau Gosto quando sua mão Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevido a minha sangue E a minha notícia Me arranha Me deixando Quase com você Gosto quando seu olhar Que é de ver dentro do meu Minha pupila de lata Vem passear no meu 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 Olá, Gillesada. Você dá tudo o que tem, igual a você, não há ninguém, um alto astral, se amar é o bem que apaga a qual, é tomar a... Todos os amantes adormeceram. Já não vive o mundo em que se perderam. Quero ouvir. Seus passos de volta à minha porta. E aí? Quero ouvir. 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 E assim quando eu te beijo, que mude o destino, que meu corpo encontre em seu corpo, E assim quando eu te abraço, me aperte em seus braços, De um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. E assim quando eu te abraço, me aperte em seus braços, De um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Tchau, gente. Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, Se eu pudesse gostar só de mim, Te expulsava do meu coração, Se eu pudesse não ser como sou, E aprendeste como te olhar, Mas só sem sentir amor, você sabe que ganhou, Mas não vou me entregar. Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está, Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, Te lembrar, se fosse preciso escolher, Se fosse preciso escolher, quem te amar ou poder te esquecer, Sei que meu coração pediria, Sei que meu coração pediria, Duas vezes, Te falar, Te falo em coisas que mexem em emoção, Coração, E insisti em te encontrar, Insiste em te encontrar, Pra te falar dessa paixão, Mas você me respondeu, Mas você me respondeu, Tão decidida, E havia em sua vida outro, E falou que tem por ele o maior amor, Se você me respondeu, Esse fogo me logo revelou, Meu nome, Só me cantar! Você! Pode começar a fazer, vai! Pode ir! Pessoal, você! Abraça! Pessoal, você! Pessoal, você! Pessoal, você! Meu pavo de mel, pavo de mel, Pedaço do céu, com meu coração, Você! Você! Meu baio de luz, A luz que conduz, A nossa paixão! Obrigado! Vou confessar! Renunciei você de tanto louco amor, Mesmo morrendo, Sufoquei a minha dor, Um quarto escuro, Do meu ego, Sem resposta! Não acredito, Que conheci você, A casa do destino, Foi Deus quem trouxe, E te pôs no meu caminho, Pra me mostrar, Que não sou nada, Sem você! Sem você, Sem vocês! Vamos nessa então! Vamos nessa então! Onde te abençoou! Onde te abençoou? Na areia, Branca e a átile, Então te esperei, Ouvi os teus risos, Que eram vindos, E uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei, Aline Estou aqui e eu chorei, chorei E o mar só por ti risquei na areia Teu lindo rosto, sempre sorrindo Talvez de mim, a onda mansa Tudo apagou, a mesma esperança De te encontrar E eu chamei, chamei, Aline E eu chorei E eu chamei, chamei, Aline Estou aqui e eu chorei, chorei E o mar só por ti Obrigado! 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 Só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava Dessa minha sorte Nunca longe um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Um carro embossado De vidro pulé Quando você chegou em casa E quando fiz a mão contigo A noite inteira Lentamente Foi a noção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Tá longe um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Vim buscar na verdade De um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Nunca vim botar no divino pro meu Quando você chegou Quando você chegou em casa Quero ver só vocês agora Eu quero ouvir alto, vai Vamos lá, galera Vai É pra tudo Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira, lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Alerga a mão A gatinha manhosa Do beijo gostoso Me afasta e me arranha Com essas nossas desavenças Não entra no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Boa gente se assume Eu acabo morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido Amor proibido Boa gente se assume Eu acabo morrendo de tanto ciúme E aí Eu vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Eu vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso As avessas não entram no quarto, quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama. É uma missão de vocês agora, vai. Vamos lá, galera de São Paulo. Tá bonitão, sim, vamos lá. Vou te amarrar na minha cama. Vai, só. Tá lindo. Vou te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso. Só do tudo em você, a minha vida faz sentido. Aí, valeu. Coração batendo forte, eu sei o desesperado amor. Você vai gritar, te amo inteiro. Te amo inteiro. Te amo inteiro. Valeu, galera. Valeu ou não valeu aí? Mais uma. A gente começou aos corações, apaixonado dessa noite. Eu te amo inteiro. Primavera chegou, seu amor me pegou e eu Quantas flores colhi no jardim dos meus sonhos Flores, folhas e frutos caindo, esse amor possuindo Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu Te amei demais Você sorriu Você foi no verão, vendaval de ilusão, foi temporal Foi o frio, o inverno, o amor mais eterno, bem Eu te fiz com a mãe, quero o filho, a luz, quero o brilho Natural Meu amor, seu amor, o espinho, a flor Amor é carnaval Te amei demais, você me viu Te amei demais, você sorriu Tem que comer a mãozinha aqui em cima, eu vou pular as imaginas Só um favor, galera É a carreira mais grande de São Paulo e do Brasil, vamos lá Alô amor, te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma conclusão Mas eu preciso tanto de falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade por seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você, não posso demorar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você, não posso demorar Vem correndo me encontrar Um beijo pra você, não posso demorar Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amarrar Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Mas tudo que vejo faz lembrar Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É o vinho que brilhado É o vinho que brilhada Mal de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz e tudo eu não sabia E nada mais difícil que viver Eu era tão feliz e tudo eu não sabia Eu era tão feliz e tudo eu não sabia Eu era tão feliz e tudo eu não sabia Eu era tão feliz e tudo eu não sabia Eu era tão feliz e tudo eu não sabia Eu era tão feliz e tudo eu não sabia Eu pensei que fosse fácil Esquecer Uma paixão Descobri como é difícil Dominar Um coração São lembranças de momentos Tão marcantes Difícil de apagar Coisas simples e não menos importantes Eu não posso não lembrar Um beijo na boca O cheiro da pele Mais duras de amor Vieram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dois momentos de amor São lembranças de momentos Tão marcantes Difícil de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Eu não quero lembrar O que eram? Não quero o que? Não quero lembrar Só quero lembrar Trabalhei, trabalhei, galera No beijo da boca No cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar Subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer Eu ganho o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso E ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer Eu ganho o que eu perco Ninguém precisa saber Eu ganho o que eu perco Eu ganho o que eu perco Doente de amor Procurei remédio Da vida noturna O amor da noite E o amor a arte Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Vim curar a dor Desse mal de amor Pra voar de anjo Quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a damada noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Teve que sair Saí de que jeito Se descei o pulmo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul A flor da noite A flor da noite A flor da noite Você me pede na capa E eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueço Posso fazer Sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido A flor da noite 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 O ciúme Quem gostou com a barulha?